Olá, empregados e empregadas da EBSER, hoje, 14 de maio de 2021, estou gravando esse vídeo para informá-los que, infelizmente, diante da decisão do TST, da ministra Delaide Arantes, nós, da CONDICEF, FENADICEF e nossos sindicatos filiados, estamos orientando a suspensão da greve por conta da decisão da ministra do TST, que, na nossa avaliação, uma decisão desproporcional. Como é sabido, nós iniciamos, ontem, dia 13, uma greve nacional dos empregados e empregadas da EBSER por descumprimentos de requisitos legais que a empresa vem fazendo. E, lamentavelmente, o TST tomou essa decisão. Mas queremos parabenizar a todas e todos os empregados da EBSER pelo brilhante movimento que fizemos no dia de ontem. E, lamentavelmente, o TST tomou essa decisão. A nossa assessoria jurídica está orientando que seja cumprida a decisão, e essa também é a nossa orientação, mas que a gente se mantenha em estado de greve e de mobilização permanente. Porque nós vamos mostrar para a gestão da empresa quem é o verdadeiro maior câncer da empresa. Não são os trabalhadores. Não é a insalubridade. O maior câncer da empresa é essa gestão incompetente, que não tem respeito nem pelos empregados e empregadas, nem pela população que é assistida pela EBSER. Vamos nos manter em estado permanente de mobilização. E a proposta que eles disseram que irão apresentar na semana que vem é tão ruim que continua em sigilo. Então, se vier com a mesma metodologia de alterar os requisitos da insalubridade, será rejeitada novamente. Eles são tão fracos que não aguentam meia hora de greve. Portanto, parabéns a todas e todos. Nós vamos nos manter mobilizados, fazendo nossos atos. Os nossos advogados e das demais entidades que estão nas negociações, juntamente com a comissão, já estão preparando os recursos, mas o mais prudente nesse momento é a gente retornar, se manter em estado permanente de mobilização e demonstramos no dia de ontem para a empresa que temos capacidade de se mobilizar e de enfrentá-los. Não vamos recuar da nossa mobilização. Vamos cumprir a decisão judicial de forma indignados, mas vamos recorrer dessa decisão e vamos continuar mobilizados para mostrar para a empresa que não vamos nos curvar. E vamos mostrar quem é o verdadeiro câncer dessa empresa, que não são os trabalhadores e as trabalhadoras. Parabéns a todos e todas. Continuemos mobilizados para não perder o foco. Vamos à luta compreirada. Seremos vencedores. Não tenham dúvidas. Abraço. 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 Obrigado.